Veio feito nuvem Entrou pelos meus olhos Sutil e tão folgaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirante e leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Raja da de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Orvalho de amor Flor de pensamento Yeah, yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Arroz de primavera e chuvas de verão Relaxou meus nervos Sentimento alados Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirante e leve Pecado Revirei teus poros Revirei teus poros Relâmpago e viril Raja da de vento Raja da de vento Raja da de vento em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus poros Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Raja da de vento em beijos Raja da de vento em beijos Inverno de passando Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento